Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse porta guardanapo de coelhinho, olha só, pra Páscoa, tá? Eu achei muito fofo, muito lindo. E a novidade que eu tenho pra vocês é que eu vou fazer uma nova playlist, tá? Pra esse canal. E o nome da playlist vai ser Mesa Posta. Então, eu vou mostrar pra vocês mesas postas, né? Pra várias ocasiões, pro dia a dia, tá? Mas eu não vou simplesmente só montar a mesa e mostrar pra vocês, não. Eu vou fazer uma boa parte das coisas que a gente vai colocar na mesa posta, tá? Tipo esse porta guardanapo que eu tô fazendo, né? Que eu vou fazer de coelhinho, de Páscoa, né? O suplá, arranjo, então várias coisinhas. O próprio guardanapo mesmo. Então, várias coisinhas pra mesa posta. Eu vou mostrar pra vocês durante um tempo, assim, como fazer cada uma delas. E no final, que eu tiver já feito tudo que eu ia fazer, como por exemplo da Páscoa, né? Aí no final eu mostro a mesa pronta, a mesa posta, tá? Pra vocês verem como ficou. Então, é isso. Esse guardanapo é muito, esse porta guardanapo é muito lindo, muito fofo, olha. E é super fácil de fazer. E como vocês viram aí no título do vídeo, não tem costura. É sem costura, tá bom? Só pra fazer o nosso guardanapo, a gente vai precisar de dois tecidos, tá? Aqui no caso eu vou usar a pelúcia e a tricolina, esse aqui de poá, tá? Que eu acho que vai ficar bem legal, mas você pode usar o que você quiser, ok? A termolina leitosa e um pincel, que eu vou passar aqui no tecido pra ele ficar durinho e não desfiar quando eu colar na orelhinha, tá? Daí, caso vocês usem dois tecidos, o ideal é que vocês passem a termolina leitosa nos dois tecidos. Como eu vou usar a pelúcia e um tecido, eu vou utilizar a termolina só nesse tecido aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu passei a termolina. Um arame, eu gosto da espessura desse arame. Esse arame aqui é aquele que a gente utiliza pra fazer flores, tá? Mas é um arame qualquer, contanto que não seja muito fino, porque se for muito fino, você for dobrar e ele quebra, tá? Uma argolinha, eu vou utilizar essa aqui, que é aquelas argolas de cortina, tá? Você pode comprar ela na cor que você quiser também. A termolina e o pincel, já falei, né? A régua, uma treina pra medir. Caneta pra marcar. Mas aí, quando você for marcar, você vai colocar o mínimo possível. O meu eu coloquei só umas bolinhas, porque o primeiro que eu fui fazer, eu risquei e aí, como a caneta é preta, ficou aparecendo depois os riscos, tá? E a tesoura quente, ou... E a tesoura, perdão, me chorei a tesoura com a cola quente, mas a tesoura e a cola quente, tá? Bom, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar... Vou cortar a minha peluça, tá? Você vai cortar o tecido da orelinha. Esse aqui é só do detalhe, esse aqui é da orelinha, tá? Então, eu vou pegar a minha peluça, a régua e o lápis ou a caneta e vou cortar aqui. Tá vendo? O meu, não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu coloquei só uns pontinhos pretinhos aqui pra poder não aparecer, tá? E aí eu cortei no tamanho de, não é só, de 15 por 3, tá bom? Cortei dois pedaços no tamanho de 15 por 3 pra fazer um porta guardanapo. Vou pegar o arame, que eu já cortei também. Eu cortei ele aqui no tamanho dessa tirinha, tá bom? E antes de colar, o que que eu vou fazer? Vou juntar os dois aqui, ó, coloco avesso com avesso e vou cortar a partezinha aqui da orelhinha, tá? Ó, eu venho aqui, você corta no olho mesmo, é bem facinho, ó, pega mais ou menos aqui embaixo e puxa aqui pra cima, formando a orelhinha. Tá? Ó, do outro lado do mesmo jeito e ela vai ficar assim. Tá vendo? E aqui da mesma forma, vou cortar de um lado e do outro, ok? Pronto. Depois que eu fizer esses cortes, aí eu vou colar primeiramente o meu arame bem no meio aqui dessa minha tirinha. Pego a cola... opa, perdão, gente, não tava dando pra ver. Vou tentar aproximar mais um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor. Então, vou pegar a minha tirinha, vou passar a cola quente bem no meio dela, tá? Aqui, ó, bem no centro mesmo, de uma ponta a outra, ok? E aí, vou pegar esse meu arame aqui e colar ele bem aqui, tá? Com cuidado pra não queimar a mão. Vou tirar mais um pedacinho aqui. Acho que o ideal é que você corte um pouquinho menor do que o tecido, né? Pronto. Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar novamente a cola bem no meio, por cima do arame, tá? E vou colar essa outra parte aqui. Vou juntar aqui, ó, bem no meio. Colei novamente aqui bem no meio, apertei bem, né? Pra colar. E aí, quando você cola, vai ficar colado só no meio. Essa partezinha aqui das laterais, elas não vão colar. O que eu vou fazer? Vou colar dos dois lados aqui, hein, gente? Não tá colado, eu passo a cola e uno essas duas partezinhas, tá bom? Tanto desse lado como do outro. Tanto desse lado como do outro lado. Prontinho, depois que eu terminar de colar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha tesoura e vou acertar ele bem direitinho aqui, porque às vezes fica uma parte maior de um lado, menor do outro. Então, eu vou olhando e vou acertando pra que ela fique retinha, uma tirinha com a outra, tá? E aí, gente, depois que eu fizer isso, eu vou deixar esse aqui de lado um pouco. Vou pegar aqui o meu tecido, pegar o pincel e a termolina leitosa e vou passar a termolina leitosa aqui, tá? É, não tem segredo, é super fácil. Eu vou mostrar agora pra vocês como que eu fiz, tá? E aí E aí Então, pessoal, vocês viram como que eu passei a termolina, né? No tecido, é super fácil. E aí, eu peguei, eu passei só uma mãozinha mesmo, só pra ela não ficar desfiando, ela fica parecendo um papelzinho, tá? E aí, eu cortei assim, ó. Cortei marcando mais ou menos esse tamanho aqui, tá vendo? Um pouco menor do que essa. Depois, coloquei uma por cima da outra e cortei duas, pra fazer um, um, um par de orelhinhas pra colocar no nosso porta guardanapo, tá? Se você quiser que ela fique um pouquinho mais durinha, você pode passar duas mãos, mas eu acho que não tem necessidade, tá bom? E aí, você vê aqui bem certinho onde ela vai e passa cola quente pra colar essa partezinha da orelhinha, esse detalhezinho que a gente vai colocar, tá bom? Então, passo aqui, ó, coloco. Depois, se tiver algum lugar que você quiser colocar mais um pouquinho de cola quente, aí você põe, tá bom? Vou passar do outro lado também e colar a outra partezinha. Então, pessoal, eu colei ela aqui, tá vendo? Na orelhinha, aí esqueci de mostrar pra vocês, mas eu coloquei um pouquinho de cola aqui e apertei. Aí, coloquei um pouquinho aqui também desse outro lado, juntando essa partezinha da frente e apertei. Ela ficou assim, tá vendo? Vou pegar aqui o meu, minha argolinha, coloco ela aqui no meio, vou dobrar aqui, ó, bem no meio as minhas orelhinhas, tá vendo? Porque ela vai ficar assim, minha argolinha tem que ficar pra cá. Então, vou virar elas aqui, ó, pra cá, e aí vou passar um pouquinho de cola aqui pra juntar elas. A minha cola, ela acabou, não tá mais saindo. Deixa eu tentar aqui com o pincel, não tem mais jeito nenhum, mas quero, só pra terminar aqui, vou ver se eu consigo, não vou conseguir, não tá saindo. Ó, mas aí você vai pegar e vai passar a colinha aqui, tá vendo? E vai colar eles aqui, como tem um aramezinho vocês conseguem virar, ela vai ficar assim. E aí vai ficar prontinho. Ó, tá vendo? Essas partezinhas pretas, depois eu vou tentar tirar, foi da caneta. Por isso que eu disse pra vocês terem cuidado, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. E aí você ajeita aqui, ó, e ele vai ficar assim. Tá vendo? Coisa linda. Aqui você põe o guardanapo, e ainda se você quiser dar um charminho, ó, você ainda pode virar a muralinha assim, ou as duas, virar um pouquinho, porque como tem um arame, você consegue, né, mexer com ela, brincar com ela assim, tá bom? Então é isso, pessoal, tá prontinho o nosso porta guardanapo de coelhinho pra Páscoa, tá? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? Não esquece de clicar lá no sininho pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E aí